Amém? Fala comigo uma comida, uma bebida e uma vaidade. E eu profetizo que respostas do céu serão derramadas sobre a tua vida. Você vai viver algo sobrenatural. Sempre digo que o jejum, ele não muda a Deus, mas ele muda você. Amém? Então que você possa separar esse tempo para Deus aí, que vai ser uma grande bênção. Abra sua Bíblia comigo, no 1º Livro dos Reis, capítulo 3, versículo 3 de antes. Se você pudesse colocar em pé, reverência à Palavra de Deus. 1º Livro dos Reis, capítulo 3, versículo 3. 1º Reis 3, 3 diz assim, olha. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, era o monte mais alto. Ofereceu mil holocaustos, Salomão, naquele altar. Quantos holocaustos? Quantos? Quantos? Mil holocaustos naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão. O Senhor aparece a Salomão. De noite, em sonhos, disse-lhe Deus. Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para que o teu servo Davi, meu pai. Porque ele andou contigo em fidelidade, em injustiça, em retidão de coração. Perante a tua face mantiveste-lhe esta grande benevolência. Ele desse um filho e se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu, tu fizesse reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. E não passo de uma criança. Não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo. Para julgar o teu povo, para que prudentemente dissina entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor. Por haver Salomão pedido tal coisa, disse-lhe Deus. Já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço, segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glórias, que não haja teu igual entre os eis por todos os teus dias. Amém? Fecha tua Bíblia e fecha os olhos, Pai. Fala, Senhor, ao nosso coração, aos meus lábios, à minha voz, tudo que é em mim para falar da tua palavra, que é por terra todo cansaço físico, toda preocupação mundana, todo roubador da palavra não tem lugar no nosso meio. Mas que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa invadir cada coração e trazer-nos entendimento e revelação dessa palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E todos digam amém. Diga graças a Deus. Se assente aí no seu lugar, glorificando a Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, essa palavra, Deus me deu essa semana. Eu orava a Deus o que poderia compartilhar, o que Deus queria falar conosco nessa semana. E meu filho, o Cezinha, ele me procurou e começou a perguntar para mim, pai, me dá um versículo, fala um versículo para mim, porque eu vou falar de uma palavra, eu quero falar sobre sacrifício. E eu comecei a passar alguns versículos para ele, minha esposa começou a dar outros versículos, e Deus começou a trabalhar comigo nessa palavra, de desenvolver uma cultura de sacrifício. Fala comigo, desenvolver. Diga forte. desenvolver uma cultura de sacrifício. Sabe? E quando a gente olha esse texto, a gente vai ouvir aqui e falar de um dos seis mais sábios da Terra. A Bíblia diz que não houve ninguém antes dele nem depois dele, com a sua sabedoria. Esse era Salomão. Salomão vai ser alguém que vai compor mais de mil canções, vai ser um homem que vai reinar por 40 anos, autor dos livros Cantares, Provérbios, Eclesiastes. Salomão era um homem sábio, que vai expandir o reino. E quem era Salomão? Salomão era filho de Batseba, com Davi. Mas, antes Salomão havia Absalão. E Absalão, o nome Absalão significa pai de paz. Absalão, filho de Davi também, era o terceiro filho de Davi. Absalão, A Bíblia nos mostra que ele, a sua mãe chamava Maaca. Ele era filho do rei Talmai, o rei de Jesus. Ou seja, era um moço que havia nascido, filho do rei Davi, filho de uma princesa. E ainda, a Bíblia vai descrever ele como um dos homens mais belos da história bíblica. Se puder colocar aí pra mim, segundo o livro de Samuel, capítulo 14, versículo 25, a Bíblia diz que não havia, porém, em todo Israel, homem tão celebrado por sua beleza, como Absalão. Absalão, da planta do pé até a cabeça, nele não havia nenhum defeito. Você imaginou alguém assim? Que da planta do pé até o alto da cabeça, não havia nenhum defeito. Este era Absalão, pai de paz. Absalão vem de xalom, paz. Mas, Absalão, embora tivesse todas essas qualidades, embora fosse alguém que Davi, ao ver a sua beleza, sempre imaginou que ele iria um dia sucedê-lo. Iria ser o sucessor. Era o que todo mundo acreditava, todo mundo imaginava. Mas, esse moço foi vencido pelo ressentimento. Foi vencido pela amargura. E há muitas pessoas que se deixam vencer pela amargura, pelo ressentimento. E aí, ela não aproveita de tudo aquilo que ela tem. e às vezes, a gente vê pessoas que parecem ser desprezadas, mas são essas que se tornam grandes. Veja, Davi, Davi era o oitavo filho e vai se tornar rei. Absalão, que era alguém que tinha tudo para crescer, vai se tornar alguém cheio de críticas. Absalão vai se voltar contra o próprio pai, vai matar o seu irmão Abinon. Pessoas assim, são pessoas azedas, são pessoas críticas. que ainda que ele tivesse pai de paz, era um homem que vivia em guerra, que vivia em lutas. A Bíblia nos fala que Deus não se agrada de sacrifício de tolos. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, diz assim, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Deus não se agrada de sacrifício de tolo. Versículo 2, diz assim, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e eu estou na terra, portanto, sejam poucas as suas palavras, porque dos muitos trabalhos vem os sonhos e do muito falar palavras nessas. Tem gente que fala sem pensar, tem gente que toma sopa quente, tem gente que é precipitado. você tem um versículo que eu gosto muito, está lá em Eclesiastes 3.11, a Bíblia diz que a seu tempo tudo se fará formoso, a seu tempo tudo se faz formoso, então querido, se não aconteceu ainda, é porque não chegou o tempo, mas o tempo vai chegar, sabe, nada pode vencer uma ideia cuja hora é chegada, já dizia alguém, um pensador lá atrás, uma hora as coisas vão acontecer, mas a cultura do sacrifício, ela deve estar presente em nossas vidas, em todas as áreas, porque se você presteu atenção no texto, a primeira coisa que Salomão vai fazer, quando ele vai assumir o trono, antes de tudo, ele vai sacrificar ao Senhor, quantos bois ele sacrificou? Quantos? Mil bois, não era uma pouca quantidade, mas era mil bois, e a Bíblia diz que depois do sacrifício, o que acontece? O Senhor vai se manifestar a ele, o Senhor vai aparecer a ele, sabe porquê? Porque Deus sempre manda fogo onde tem sacrifício, sabe querido? Todo sacrifício é recompensado, e quando a gente lê a palavra, você vê que Salomão é alguém que foi treinado nisso, é alguém que aprendeu, ele mesmo vai escrever a respeito de si, e Salomão vai falar a respeito de si mesmo, ele diz lá no livro de provérbios, capítulo 4, versículo 3, ele diz assim, olha, quando eu era filho em companhia de meu pai, tenho e o único diante de minha mãe, então, ele me ensinava e dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes, não desampares a sabedoria, e ela te guardará, ama, e ela te protegerá, o princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria sim, com tudo que possuís, adquire entendimento, estima, e ela te exaltará, se abraçares, ela te honrará, dará a tua cabeça, um diadema de graça, e uma coroa de glória, te entregará, sabe o que que Salomão está dizendo? está dizendo, eu aprendi com meu pai, que não há nada mais precioso, do que ter sabedoria, do que ter entendimento, do que ter inteligência, sabe, Salomão, ele estava dizendo sim, para o propósito que Deus tinha para a vida dele, e ele estava dizendo sim, se despindo de toda grandeza, de toda sabe, de toda vaidade que um trono pode dar, ele falava assim, olha, é grande esse reino, há uma população tão grande que não se dá nem para contar, hoje eu assento do trono que foi do meu pai, mas eu quero que o senhor me dê sabedoria, Salomão estava dizendo sim, para um propósito que Deus havia colocado na vida dele, sabe querido, eu tenho uma notícia para você meu irmão, Deus marcou esse encontro comigo e com você aqui, sabe por que querido, porque dentro de bilhões de seres humanos, ele escolheu a mim, ele escolheu a você, e para cada um de nós, ele tem um propósito escrito da tua vida, ele tem um desenho para você querido, ele quer um futuro de vitória para você, mas é preciso que você valorize, valorize o propósito de Deus, é preciso que você, sabe, tenha esse sentimento que Salomão tinha, e fala assim, olha, não adianta nada a posição que eu tenho, se eu não tiver sabedoria, se eu não tiver um encontro genuíno contigo, se eu não estiver amparado, convergido na tua vontade, ele estava dizendo assim, olha, maior é o propósito do Senhor para a minha vida, sabe irmãos, diante do Senhor, todas as coisas se tornam pequenas, quem crê num Deus grande que nós servimos, diga a minha reina, eu quero dizer uma coisa para você querido, quando você tem um encontro com Jesus, quando você conhece a Deus de verdade, sabe, não tem nada nesse mundo que vai se tornar maior para você, não tem nada nesse mundo que vai ter um brilho maior para você, quando você tem um encontro real com Deus, você vai falar assim, olha, eu encontrei, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei a minha riqueza e eu encontrei uma luz mais forte, se você se lembrar, de quando o Saulo, que era o perseguidor dos cristãos, ele está lá no caminho de Damasco, no livro de Atos, capítulo 22, versículo 6, livro de Atos 22, 6, a Bíblia diz que aconteceu que indo já de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio dia, que hora que era? Quase ao? quase ao meio dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim, que hora que o sol é mais forte, irmãos? Que hora que o sol é mais forte? Meio dia, mas quando uma luz brilhou ao redor de mim, aquela luz ofuscou a luz do sol, sabe porquê, querido? Porque não existe luz maior do que a luz do Senhor, oh meu irmão, quando você tem Jesus de verdade, nada vai te impressionar, ah não é o carro que vai te impressionar, não é o cargo que vai te impressionar, não é a tua empresa que vai te impressionar, oh querido, não é se você está, se você tem um prêmio mais poderoso na minha gacena, nada vai te impressionar, porque maior do que todas as coisas, é o Deus que nós servimos, e quando você tem Jesus, nada pode impressionar mais do que Jesus, porque acima dele, não existe nada, a Bíblia diz que acima de todo o principado, acima de toda a potestade, e acima de todo o nome que se nomeia, está o nome bendito de Jesus, e Jesus é maior do que todas as coisas, e Salomão estava dizendo, eu encontrei o meu Senhor, eu encontrei o meu propósito, eu quero dizer para você, querido, que Deus tem propósito para a tua vida, então hoje, declare para o Senhor, Senhor, eu quero a tua bênção, eu quero sabedoria, eu quero entendimento, eu quero o Senhor ter uma cultura de sacrifício, de renúncia, para viver o teu propósito na minha vida, só você que crê, pelo amor de Deus, glorifica o Senhor aí, adore a Ele, aleluia, diga glória a Deus, diga aleluia, sabe queridos, olha o que ele vai dizer em Provérbios, capítulo 8, versículo 10, ele diz, aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento, antes do que o ouro, escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, e o que se deseja, nada se pode comparar, a ela, nada pode se comparar, a sabedoria, sabe o que ele está dizendo? Que tem coisas, que são maiores, do que dinheiro, talvez você está aqui hoje, você imagina, que dólar, que euro, que ouro, que joias preciosas, que escritura, que carro, que coisas são grandes, mas acredite querido, tem coisas, muito maior, do que dinheiro, quem está comigo, diga aleluia, sabe por que, que Salomão, estava falando isso? Porque Salomão, havia aprendido, com o pai dele, com Davi, Davi, amava, a presença de Deus, quem crê, que a presença de Deus, está aqui nesse lugar, diga aleluia, sabe irmãos, o meu desejo, é que hoje, você fala assim Senhor, que a tua presença, venha se manifestar, na minha vida, sabe irmãos, não tem nada mais precioso, do que você ter a certeza, de que Deus, está na tua vida, então querido, em nome de Jesus, fuja de tudo, que não provém de Deus, sabe, fuja, de toda pornografia, de toda coisa mundana, de todo vício, de todo erro, e procure falar assim, não há nada mais precioso, do que a presença de Deus, Davi, amava, a presença de Deus, Davi vai reinar, sete anos em Ibron, mas ele, quando vai para Jerusalém, ele fala, onde está a arca de Deus, manda trazer a arca do Senhor, porque ele amava, a presença do Senhor, Salomão, sabia disso, e é por isso, que na sua oração, ele sacrifica a Deus, o primeiro ato, o primeiro sacrifício, de mil bois, e ele começa, a falar com o Senhor, ele diz para Deus, agora pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizesse reinar teu servo, em lugar de Davi, meu pai, eu não passo de uma criança, não sei como conduzir-me, teu servo está no meio, do povo que elegei, esse povo grande, numeroso, que não pode, para contar, mas no versículo 9, ele fala assim, olha, versículo 9, ele diz, dá pois, ao teu servo, um coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente, destina entre o bem, e o mal, pois quem poderia julgar, a este grande povo, sabe o que Salomão, está pedindo querido, depois do sacrifício, ele está falando, Senhor, me dá um coração compreensivo, sabe querido, a minha oração, é que hoje, você possa fazer, o seu coração, um altar de Deus, mas um coração, que possa ser, moldado pelo Senhor, quem sabe, você chegou aqui hoje, com um coração ferido, com um coração, um coração empetricido, com um coração magoado, mas dessa noite, Deus vai curar, o seu coração, e assim como Salomão, ele pedia, me dá um coração compreensivo, para que eu possa ter, discernimento, me dá um coração, que saiba, ouvir, sabe irmãos, sabedoria, ela é, relacional, sabedoria, é algo, que não é, pelo muito falar, não é, pela precipitação, mas é algo, que você adquire, com humildade, para poder, ouvir, sabe, para poder, ter discernimento, para saber, como ouvir, presta atenção, no que você está ouvindo, a Bíblia diz, Romanos 10, 17, que a fé, vem pelo, ouvir, e ouvir, a palavra de Deus, então, tenha discernimento, presta atenção, sabe, presta atenção, no que você ouve, dá uma filtrada, a Bíblia diz, em Colossos 3, do 15 ao 17, diz assim, que a paz de Cristo, seja o árbitro, sabe, que cada um aqui, hoje, possa, se atualizar, na presença, na presença, de Deus, sabe, não fique preso, nos velhos dogmas, mas a minha oração, querido, é que você venha brilhar, cada dia, mais e mais, até, ser dia, perfeito, fala comigo, a cultura, diga forte, a cultura, do sacrifício, Salomão, havia aprendido isso, e todos nós, precisamos aprender, essa cultura, do sacrifício, sabe, da entrega, sacrificar o nosso ego, quem sabe, você chegou aqui hoje, e você se acha, uma pessoa que é vítima, que alguém te machucou, que alguém te feriu, sabe irmãos, mas em nome de Jesus, você não vai viver, ressentido, não vai viver, marcado pela dor, sabe, tem gente, que já passou por lutas, tão maiores que você, e tem gente, que fica só se lembrando, do erro, tem gente, que não esquece, de coisa ruim, sabe, e a luta, sempre vai ser, pelo nosso coração, então peça a Deus, para que te dê, um coração, quebrantado, um coração, disposto a amar, disposto a perdoar, um coração, de criança, sabe irmãos, hoje, é dia, de sacrificar, o seu coração, no altar do Senhor, porque acredite, só existe fogo, onde tem, sacrifício, porque todo o sacrifício, será recompensado, mas esse moço, Salomão, ele não sabia, do que seria o seu futuro, quando ele faz essa oração, ele ainda não imaginava, que ele iria, ter 40 anos, no seu reinado, de paz, que ele iria viver, para escrever, livros, como cantares de Salomão, como provérbios, como eclesiastes, sabe, a Bíblia diz, que pessoas, viajavam, milhares e milhares, de quilômetros, para ver, a sabedoria de Salomão, para ver, o seu entendimento, para ver, como era a sua casa, e eu quero profetizar, em nome de Jesus, querido, quando você desenvolver, essa cultura, querido, as pessoas vão começar, a perguntar para você, o que você está bebendo, o que você anda comendo, o que você anda se alimentando, você vai falar, eu conheci a Jesus, eu estou frequentando, uma igreja, que prega a palavra de Deus, que fala de Jesus, e ele tem transformado, a minha vida, tem transformado, a minha família, quem sabe a sua família, é uma família, de caído, de derrotado, meu irmão, em nome de Jesus, alguém vai falar assim, o que você anda fazendo, o que você anda experimentando, eu quero experimentar, o que você está experimentando, sabe por que querido, porque você vai permitir, e o propósito de Deus, para a tua vida, se convirja com a tua vontade, querido, e em nome de Jesus, você vai viver, uma cultura, de sacrifício, e em nome de Jesus, você vai calar a sua boca, para criticar as pessoas, vai calar a sua boca, para mágoa, sabe irmãos, e você vai se encher, de Deus, e eu aproveito, que assim, como Salomão, viveu um futuro, de vitória, Deus já escreveu, para mim, para você querido, um futuro, de vitória, os seus dias, serão marcados, por dias de conquistas, dias de festa, dias de família abençoada, de descendência abençoada, oh querido, em nome de Jesus, você, não é apenas, um número, cantado na multidão, pois você é alguém, marcado, chamado, escolhido, separado, por Deus, para fazer a diferença, mas o que Deus, espera de mim, de você querido, que você não seja, como Absalão, mas que você seja, como Salomão, quem está comigo, diga aleluia, sabe querido, não seja, precipitado, não seja alguém, marcado pela dor, eu dizia, que essa semana, tinha algumas coisas, para enfrentar, difíceis, e eu saí, na quarta-feira, eu saí de casa, e a jornada, até São Paulo, às vezes a gente, gasto quase, três horas, duas horas e meia, e até chegar em São Paulo, eu li, mais de vinte Salmos, sabe irmãozinho, não tem coisa, mais libertadora, do que você, falando com Deus, você orando, os Salmos, você falando, você cantando, sabe o que, que Deus espera de mim, e você hoje querido, é que você faça, do seu coração, um altar a Deus, sabe o que, que a palavra fala, lá em Efésios 5, 18, 19, coloca aí para mim, Efésios capítulo 5, versículo 18, e 19, sabe irmãos, em nome de Jesus, tire a palavra crítica, tire a palavra maldita, da sua boca, e que você, possa viver isso, que está escrito aqui, não vos embriagueis, com o vinho, em que há disfunção, mas enchei-vos, do Espírito Santo, enchei do Espírito Santo, versículo 19, falando entre vós, com hinos, e cânticos espirituais, fala comigo, falando entre vós, vamos falar mais forte, vamos lá, um, dois, três, quem crê que esse é um sacrifício, diga aleluia, sabe irmãos, sabe, o que Deus espera de mim, de você, que você possa falar, entre vós, com salmos, com cânticos, com hinos espirituais, sabe, que você possa, expressar a ele, adoração, que você possa, tratar os outros, com honra, sabe, seja humilde, Salomão, era um homem de paz, que você tenha paz, sabe, no final, dos doze dias, nós distribuímos, aquelas pulseirinhas, foi no último dia, não foi isso, pastor, nós distribuímos, as pulseirinhas, e a minha pulseirinha, que eu peguei, é a pulseirinha da paz, que não existe, nada melhor, do que você ter paz, fala comigo, paz, sabe, e a Bíblia diz, do que depender, de vós, tem de paz, com todos os homens, sabe, que, a paz de Deus, que é sede de entendimento, vem invadir o seu coração, Hebreus 13, 15, a Bíblia diz assim, é por meio, de Jesus, pois oferecemos a Deus, sempre, sacrifício de louvor, que é fruto de lábios, que confessam o seu nome, sacrifício de louvor, querido, é você louvar a Deus, é você cantar, hinos espirituais, é você salmodear, é você ler um salvo, é você ter, um salvo nos seus lábios, mesmo quando você, não está com vontade, de salmodear, isso é você sacrificar, é você ter, um sacrifício de louvor, ou que, talvez, tem sempre, você queira adorar, mas ainda que você não queira, eu vou levantar, as minhas mãos, eu vou dizer Senhor, eu te louvo, eu te exalto, porque eu sei, que o Senhor criou, os céus e a terra, oh meu Deus, eu sei que tudo, é pela tua vontade, é aquilo que está lá, no Salmo 115, versículo 3, coloca aí para mim, Salmo 115, versículo 3, sabe querido, Deus sempre vai fazer, aquilo que lhe agrada, fala comigo, Deus sempre faz, diga forte, Deus sempre faz, o que lhe agrada, olha só, Salmo 115, 3, mas o nosso Deus, está nos céus, e fez tudo, o que lhe agradou, fala comigo, Deus fez tudo, o que agradou, então querido, até o seu problema, até a sua luta, vai agradar a Deus, vai fazer sentido, Deus faz tudo, o que lhe agrada, se Ele faz tudo, o que lhe agrada, meu irmão, pode o diabo, pensar que está vencendo, mas Deus está no controle, é provérbios 3, 6, reconhece o Senhor, em todos os seus caminhos, e Ele endireitará, as tuas veredas, diga graças a Deus, só você que crê, exalta o Senhor aí, glorifica a Deus, oh querido, em nome de Jesus, eu quero, orar com você, mas eu gostaria que você hoje, desenvolvesse, essa cultura, de sacrifício, de louvor, sabe, com a nossa vida, com o nosso corpo físico, com os nossos recursos, sacrificar, com os nossos dons, com tudo aquilo, que o Senhor tem nos dado, nós somos o sacrifício, do Senhor, nós estamos aqui queridos, para oferecer, outra vez, para sermos o lugar, onde como está escrito, lá em Levítico 6, 3, 6, 3, está escrito, que o fogo herderá, continuamente, sobre o altar, e não se apagará, diga aleluia, fala assim, que a minha vida, seja um altar, de adoração a Deus, veja queridos, já estou terminando, mas, as duas vezes, que Deus vai se aparecer, as duas únicas vezes, que Deus vai se manifestar, para Salomão, foi precedida, de um sacrifício, está lá, no livro de, segundo livro de crônicas, capítulo 7, no versículo 4 em diante, diz assim, então o rei e todo o povo, o rei e todo o povo, ofereceram o que? ofereceram o que? sacrifícios, diante do Senhor, e ofereceram o rei Salomão, em sacrifício, 22 mil bois, quantos bois? quanto foi no primeiro? quanto foi agora? 22 mil bois, e 120 mil ovelhas, assim o rei, e todo o povo, consagraram a casa de Deus, os sacerdotes, estavam nos devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos, músicos do Senhor, que o rei, Davi tinha feito, para dele se utilizar, nas ações, de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia, dura para sempre, os sacerdotes, que tocavam as sombretas, estavam de fronte deles, e todo Israel, se mantinha, em pé, veja, versículo 12, versículo 12, e o Senhor, apareceu, quem apareceu, e o Senhor, apareceu de noite, a Salomão, e disse, ouvi a tua oração, escolhi para mim, este lugar, para a casa, de sacrifício, e o texto, vai continuar, e vai falar, versículo 14, este povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu virei dos altos céus, sararei a sua terra, os meus olhos, estarão abertos, continuamente, a oração, que se fizer, neste lugar, ele está consagrando, a casa de Deus, mas o fato, é que Deus, aparece, a Salomão, depois, de um tempo, de sacrifício, depois, de uma oferta, e a minha oração, hoje, querido, é que você possa, entender isso, que tudo, na tua vida, possa, glorificar, o nome do Senhor, nós vamos ter, a partir do dia 1º, até o dia 21, tempo de jejum, e oração, e eu gostaria, que você começasse, a gerar expectativa, daquilo que você, vai sacrificar, daquilo que você, vai tirar, e em nome de Jesus, assim como Deus, mandou a resposta, para Daniel, Deus vai mandar, respostas, a tua vida, Deus vai manifestar, na tua casa, sabe irmãos, que você possa, viver aquilo, que está lá, em 1 Coríntios 10, 31, quer comamos, quer bebamos, ou que nós, façamos qualquer outra coisa, nós vamos fazer, tudo, para a glória, de Deus, porque nós, somos, casa espiritual, do Senhor, 1 Pedro 2, 5, a Bíblia diz assim, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, Bata no pé, diga assim, eu sou, diga forte, eu sou, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer, sacrifícios, espirituais, fala comigo, sacrifícios, espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, oh querido, em nome de Jesus, que você possa oferecer, Romanos 12, Paulo diz, rogo-vos, pois irmãos, que vos apresenteis, pela misericórdia de Deus, que apresenteis, o vosso corpo, e sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, que é o vosso culto, racional, diga graças a Deus, enquanto estou disposto aqui, a oferecer, a sua adoração a Deus, sabe irmãos, eu gostaria que você, nessa cultura de sacrifício, o marido, deve ter, sacrifício pela sua família, pela sua esposa, quem está comigo, diga amém, a esposa pelo marido, sabe irmãos, não é uma vida, de desprendimento, que não tem limite, mas é uma vida de alguém, que pede, entendimento e sabadoria, amém irmãos, alguém que sabe fazer, a escolha certa, alguém que valoriza, sabe que a presença de Deus, é maior do que qualquer ouro, do que qualquer brilho, desse mundo, é a luz de Cristo, na nossa vida, se você está comigo querido, eu quero que você, se coloque em pé, em nome de Jesus, e eu gostaria, que você hoje, pudesse declarar, o Salmo 96, versículo 7, comigo, Salmo 96, 7, diz assim, olha, tributai ao Senhor, a famílias, os povos, tributai ao Senhor, glória e força, tributai ao Senhor, a glória devido ao seu nome, trazei oferendas, e entrai nos seus atos, adorai ao Senhor, na beleza da sua santidade, e tremei diante dele, todas as terras, quantos estão aqui dispostos, a tributar a Deus, adorar ao Senhor, diga aleluia, diga graças a Deus, sabe irmãos, nós vamos ministrar, a ceia do Senhor, porque ainda que você ofereça, o sacrifício, com seus dons, com seus talentos, sabe, com o seu corpo, com a sua vida, sabe, o sacrifício de renúncia, pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, sabe, eu não sei qual é o teu sacrifício, o maior sacrifício, sabe quem fez? Jesus, hoje é a Santa Ceia, e nós vamos celebrar, esse sacrifício, que Ele fez por mim, e por você, se hoje você pode, se alegrar, porque Jesus se entristeceu, por nosso lugar, a Bíblia diz, em Hebreus 10, 12, diz assim, olha, Jesus porém, tendo oferecido para sempre, o único sacrifício, pelos pecados, assentou-se, à destra, de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos, sejam postos, por estado, dos seus, pés, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre, quantos, estão sendo, santificados, diga, graças a Deus, Jesus, foi o sacrifício perfeito, sabe irmãos, eu não sei, sabe, Ele, se entristeceu, para que você tivesse alegria, Ele se tornou pobre, para que você fosse rico, para que você fosse abençoado, Ele morreu, para que nós tivéssemos, a vida eterna, quem está comigo, diga aleluia, então querida, minha oração hoje, é que você possa desenvolver, essa cultura do sacrifício, sabe, e Deus, sempre, vai derramar fogo, depois, do sacrifício, eu gostaria, que você fechasse, seus olhos, eu não sei, como que você, chegou aqui, querido, mas, se há uma coisa, que Salomão, havia aprendido, quando havia, era valorizar, a presença de Deus, quando nós, nascemos de novo, nós aprendemos, a ter alegria, da presença do Senhor, a Bíblia diz, que Cristo em nós, é esperança da glória, sabe, nós somos, santuário, habitação, no altíssimo, então, nós temos, a presença de Deus, a palavra diz, que onde duas, ou três pessoas, estiverem reunidas, em seu nome, o Senhor, está presente, Jesus, certa vez, ele diz, o Espírito do Senhor Deus, está, sobre mim, a minha oração, aqui hoje, querido, você esteja, consciente, da presença do Senhor, eu não sei, se você chegou aqui, enfermo, não sei, se você chegou aqui, com dor, eu não sei, se tem algo, que tem te assustado, tem te amedrontado, mas hoje, meu irmão, em nome de Jesus, que você possa se humilhar, diante do Senhor, que você possa fazer, essa oração, a Bíblia diz, que ele sacrificou, mil bois, ele sacrificou, depois, 22 mil bois, ele tinha, uma cultura, de sacrifício, e ele foi, um dos homens, mais sábios, que já pisou, sobre essa terra, oh meu irmão, em nome de Jesus, não é porque você, fez dez faculdades, você fala cinco idiomas, eu não quero saber disso, pois eu quero saber, a sabedoria, que vem dos céus, que vem dos altos céus, sabe porquê querido, é aquele que se revelou, ao teu coração, é o Deus dos céus, que se faz presente, nesse lugar, por isso, dá liberdade, para o Espírito Santo, e se você tem liberdade, oh meu irmão, em nome de Jesus, em um minuto, ofereça a Deus, um sacrifício, oh querido, experimenta, adorar a Deus aí, comece a declarar, palavras de adoração a Ele, comece a reconhecer, a grandeza dEle, oh querido, abra o seu coração, faça do seu coração, o altar do Senhor, peça a Deus, porque te deu o coração, quebrantado, o coração, que saia a perdoar, o coração, que tira a palavra crítica, oh querido, que tira a malícia, que tira a maldade, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Deus, oh meu Deus, todo o espírito da ira, da contenda, do rancor, da dor, do ressentimento, caia por terra agora, oh Deus, e que a paz, que excede entendimento, vem invadir cada coração, eu oro por cada filho teu aqui, oh querido, dá liberdade, para o Espírito Santo aí, por um minuto, em nome de Jesus, fale com Deus, glorifica o nome do Senhor, a almoção de Deus aqui, Aleluia, se humilha aí, diante do Senhor, aquilo que me custar, tu inclinarás, os teus ouvidos, ao meu clamor, mas vale um dia, no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança, Aleluia, diga, tu me humilhar, diante do teu altar, sacrificar, aquilo que me custar, tu inclinarás, os teus ouvidos, ao meu clamor, mas vale um dia, no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, é minha fonte, minha colheita, minha herança, diga mais uma vez, mas vale um dia, e um dia, no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, é minha fonte, minha colheita, minha herança, aleluia, aleluia, mas vale um dia, no centro do teu querer, sabe, não tem luz que brilhe mais, do que a luz do Senhor, do que a vontade do Senhor, na tua vida, querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sabe, que você, nesta noite, venha a ser despeditudo, de todos, quem sabe, você chegou hoje, com o coração, amargurado, angustiado, entristecido, oh querido, em nome de Jesus, peça um coração quebrantado, a Bíblia diz, que um coração quebrantado, o Senhor não resistirá, mas vale um dia, no centro do teu querer, no centro da vontade, sabe, ele era rei, ele estava ungido rei, mas ele queria, sabedoria, e porque ele pediu, sabedoria, sabe o que Deus fez, eu vou dar até aquilo que você não me pediu, eu quero dizer uma coisa para você, querido, em nome de Jesus, quando você se sacrifica, quando você se dispõe, a servir a Deus de verdade, até aquilo que você não pediu, Deus está derramando sobre a tua vida, e eu prometi isso que hoje, Deus está entregando aqui, bênção, Deus está colocando, você em novos patamares, você vai acessar lugares, nunca acessado antes, oh querido, você vai chegar, a lugares que você nunca imaginou chegar, sabe por quê? Porque é uma entrega genuína, oh meu irmão, em nome de Jesus, seja do Senhor, mas vale um dia, o centro do teu querer, o centro da tua vontade, oh meu irmão, em nome de Jesus, derrama, derrama Senhor, da tua unção, da tua graça, oh meu irmão, em nome de Jesus, levanta as suas mãos, levanta as suas mãos, adora o Senhor, declare aí, declare, adora Ele, aleluia, a minha fonte é o Teu, aleluia, agora Ele, levanta as suas mãos, levanta as suas mãos, declara Senhor, vamos lá, minha herança é o Teu, amor, me humilhar, diante do Teu altar, e sacrificar, aquilo que me custar, me lindarás, os Teus ouvidos, ao Teu favor, o Senhor está sempre bem, o Senhor está sempre bem, mas vale um dia, o centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, Tu és minha fonte, minha folheira, minha herança, aleluia, levanta as suas mãos, querido, levanta as suas mãos, sabe, Davi já era um rei vencedor, mas, Salomão precisou fazer o seu encontro com o Senhor, Salomão precisou ter a sua experiência com Deus, eu quero dizer uma coisa para você, querido, você precisa ter uma experiência com Deus, é você e Deus, não é seu pai, sua família, mas é você e Deus, por isso levanta as suas mãos bem alto, faça oração comigo, fala comigo, Senhor, diga forte, Senhor, nesta noite, eu quero, ter, uma cultura, de entrega, de sacrifício, de rendição, a Ti, Senhor, eu sei, que não há nada, que pode brilhar mais, impressionar mais, do que Jesus, não há luz, não há riqueza, não há prosperidade, do que Jesus, por isso, a partir de hoje, eu sou Teu, eu sou Teu, e Tu és meu, Jesus, eu quero estar, no centro, da Tua vontade, eu quero, ser Teu, e eu sei, que a minha jornada, é de fé, em fé, e de glória, em glória, para todos, sempre, amém, aplauda Jesus, glorifico ao Senhor, adoro a Ele, aleluia, oh querido, se você, já se entregou a Jesus, se você, não é batizado ainda, domingo que vem, nós teremos batismo, aqui na nossa igreja, eu gostaria, que você, não desprezasse, essa oportunidade, mas que você, domingo que vem, descesse, as santas águas, batismo, aqui, que vai ser, uma grande festa, em nome de Jesus, eu quero convidar, os oficiais da igreja, aqui a frente, nós vamos ministrar, a ceia do Senhor, e quero que você abra comigo, a palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23, em diante, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 11, do versículo 23, em diante, nós vamos, ler o texto sagrado, Glória a Deus, porque eu recebi do Senhor, e que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graça, eu partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto, é memória de mim, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, este cálice, a nova aliança, no meu sangue, façam isto, todas as vezes, que eu bebeiro, é memória de mim, porque todas as vezes, que comeram este pão, e beberam o cálice, vocês anunciam a morte, do Senhor, até que ele venha, por isso, aquele que comeram o pão, ou beberam o cálice, do Senhor indignamente, será réu do corpo, e do sangue do Senhor, que cada um examine, a si mesmo, e assim, coma do pão, e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem ser o corpo, come e bebe, juízo para si, é por isso, que há entre vocês, muitos fracos, doentes, e não poucos, que dormem, porque, se nos julgássemos, a nós mesmos, não seremos julgados, mas, quando julgados, somos disciplinados, pelo Senhor, para não sermos, condenados com o mundo, assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem, para comer, esperem uns, pelos outros, amém, amém, querido, posso sentar no seu lugar, gostaria que você, ficasse com seus olhos abertos, até você apanhar, essa partícula de pão, e o cálice, e você não abrisse ainda, depois nós vamos participar, todos juntos, em nome de Jesus, amém, pode se servir, aleluia, glória a Deus, amém, 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 o universo chora, o sol se apagou, ali estava o mundo, o salvador, Seu corpo lá na cruz Seu sangue derramou O peso do tegal Ele levou Deus vai o abanço Se sou seu ressonar Em trevas encontrou O filho A terra começou A morte enfrentou Todo o poder das três Vencido foi A terra esclareceu Seu tudo se abriu E nada mais será Seu Deus amou A morte não testar O rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Nascer e friar Seu pé do céu Nascer e friar Seu pé do céu Nascer e friar Ele vive Ressuscitou 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 Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Alguém que ia participar Da ceia E não apanhou O cálice Glória a Deus Eu gostaria que você Abrisse aí E você vai levantar agora Essa partícula de pão E o cálice Contendo o suco da vida Em nome de Jesus Levanta bem alto Vamos consagrar Esses elementos O Senhor Pai Que está o Deus Essa pequena Partícula de pão Que simboliza O corpo de Jesus O corpo Que um dia Carregou aquela cruz Pesada Pelos nossos pecados Que se sacrificou O corpo que foi E dilacerada Com aquelas chibatadas Ó Deus Mas está escrito Ó Deus Que para cada chibatada O Senhor levou Sobre si As nossas dores E as nossas Enfermidades O castigo Que nos traz a paz Estava sobre ti Pelas suas pisaduras Nós já fomos Curados Fomos sarados Deus Eu consagro Para que os teus filhos Ingeriram essa partícula de pão Que haja cura Nesse corpo físico Na pele Dos ossos Os nervos Na mente Em nome de Jesus Eu creio Que Jesus Que é o mesmo Eu consagro Esse cálice Contendo o suco da vida Vermelho Como sangue Carmesim Ó Deus Sangue puro Imaculado A tua palavra diz Os preciosos sangues Sangue caro Nós não fomos comprados Nem com ouro Nem com prata Nem com coisas corruptíveis Mas fomos comprados Com esse sangue Ó Deus Assim como um dia O anjo da morte Passou de largo Lá na terra de Gose Pai Também Os teus filhos A tua palavra diz Lá em João 6,54 Aquele que come na minha carne E bebe no meu sangue Este tem a vida eterna E eu ressuscitarei No último dia Eu consagro Estes elementos A ti agora Pai Em o nome de Jesus E para a glória E para a glória do Senhor E todos que creem Digam amém E tendo dado graças O Pai Teve disse Isto é o meu corpo Que é partido por vós Fazer isto Em memória De mim Em memória De Jesus Cristo Você pode participar do pão Semelhantemente Também depois de verseado Tomou o cálice Dizendo Este cálice É a nova aliança No meu sangue Fazer isto Todas as vezes Que bebedes Em memória De mim Levanta bem alto Esse cálice Levanta bem alto Fala comigo Onde está o morte A tua vitória Onde está o morte O teu aguilhão Vencida foi a morte Pela vida Vencida foi a morte Pela vida Jesus Cristo Vive Jesus Vive Em memória de Jesus Você pode participar do cálice Querido em um minuto Se você tiver liberdade Dobre os seus joelhos Agradeça a Deus Fale com Deus Por um minuto Aleluia Aleluia Jesus Pai Nós queremos Te louvar Deus Oferecer a Ti O nosso sacrifício De louvor De adoração Ó Deus Te oferecemos Ó Deus O nosso melhor A nossa fé Pai Está escrito na tua palavra Eu muito anseio Ter convosco Uma ceia como essa Na cidade celestial No dia vindou No dia próximo Estaremos todos juntos Pai Ó Deus Mas hoje celebramos O privilégio que o Senhor nos dá De participarmos deste banquete De nos assentarmos à mesa contigo Sabemos ó Pai Que hoje estamos semeando Tendo este tempo de comunhão Este tempo de adoração Como igreja Como corpo de Cristo Ó Deus Esta igreja Que é o corpo do Senhor Mas o cabeça É o próprio Jesus Cristo Que a mente do Senhor Ó Deus Venha nos dirigir a todos Nos dando graça Sabedoria Entendimento Para nos portarmos ó Deus Com sabedoria Com entendimento Com graça Não como tolos Pai Ó Deus Não como aqueles Que fazem sacrifício tolos Ó Deus Como aqueles Que não trazem paz Mas que trazem intriga Ó Deus Em nome de Jesus Abençoe Cada um dos Teus filhos Aqui nesta noite Ó Deus Cada homem Cada mulher Cada família Aqui representada Ó Espírito Santo Fortalece Fortalece Teus filhos Deus Para caminhar De fé em fé De glória em glória Para viver Ó Deus Sem graça Para viver Ó Pai Ó Deus Em conquista Para viver Senhor Sendo repericial Sendo Ó Deus Motivo De atração Assim como Salomão Atrair Ó Deus Ó meu Pai Até os empregados De Salomão Os Teus funcionários Se vestia melhor Aleluia 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 Aquele enveneceu Sepulcro se abriu E nada mais será Seu grande amor O amor de Deus O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre Pra sempre eu te adorar do lar Pra sempre eu te adorar do lar Pra sempre ele vive ressuscitou, ressuscitou Se coloca em pé, igreja, se coloca em pé, feche seus olhos Aleluia, em nome de Jesus eu vejo aqui Pessoas que vão caminhar, queridos E vão viver um futuro de vitória por decisões que estão tomando hoje Faça nesse dia um dia único na tua vida Sabe, em nome de Jesus hoje Deus está te dando uma oportunidade, um privilégio De acessar lugares que você jamais imaginou alcançar Mas você vai viver para a glória do nome do Senhor Em nome de Jesus Porque hoje você está tomando uma posição Ô Cristo, assuma a sua posição Valorize o que Deus tem te dado Reconheça, em nome de Jesus Assuma a sua posição Guarda isso no teu espírito Em nome de Jesus Coloca a mão na posição desse bem, fecha os olhos Coloca a mão, que a graça e a paz De nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo Amor de Deus, nosso Pai E a comunhão e a consolação e sondável Do Espírito Santo de Deus Que excede todo entendimento Seja convosco, convosco permaneça Hoje e sempre Amém e amém Traga a mão da outra cabeça Seja como olhos não são Descendo as suas vestes Levanta-se a mão bem alto Passeja convosco Deus abençoe Tem cantina em prol da cantata Pastel, mas refrigerante Apenas nove reais Dá um abraço nesse querido Que está do seu lado aí Diga a ele que você o ama Uma ótima noite